Oh, yeah Oh, yeah Assim peleou minhas batalhas Yes Assim peleou minhas batalhas 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 Vamos! Assim peleou minhas batalhas Assim peleou minhas batalhas Vamos! Assim peleou minhas batalhas Assim peleou minhas batalhas Oh! Aqui vea que estou rodeado Estoy rodeado por ti Aqui vea que estoy rodeado Estou rodeado por ti Aunque veja que estou rodeado Estou rodeado por ti Aunque veja que estou rodeado Vamos, posso, mano, levanta, diz-no Assim peleo minhas batalhas Assim peleo minhas batalhas Assim peguei Assim peguei E quando tuas mãos levantadas Há certas cadenas que se começam a romper agora Há cadenas que começam a romper Cadenas de adicção Cadenas de depressão De ansiedade, de novo, começam a romper Porque decidimos levantar nossas mãos Decidimos levantar nossas mãos e pelear esta boa batalla Assim peguei minhas batallas Assim peguei minhas batallas Assim peguei minhas batallas Aunque vean que estou rodeado Estou rodeado por ti E sua presença em plenitude de gozo Aunque vean que estou rodeado Estou rodeado por ti E sua presença Aunque vean que estou rodeado Estou rodeado por ti Ai protecção, ai protecção Aunque vean que estou rodeado Estou rodeado Estou rodeado por ti Vamos, dilo comigo forte Aunque vean que estou rodeado Estou rodeado por ti Aqui vean que estou rodeado Aqui vean que estou rodeado Estou rodeado por ti Oh, aqui vean que estou rodeado Oh, aqui vean que estou rodeado Oh, aqui vean que estou rodeado Minhas batallas Assim peguei minhas batallas Assim peguei minhas batallas Oh, aqui vean que estou rodeado Oh, aqui vean que estou rodeado Legenda Adriana Zanotto